Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e a Riot, digamos que, confirmou as novas skins da Boy Band do League of Legends e eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês. Antes disso, se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante o seu apoio e já comenta aqui para eu ficar sabendo qual skin você ficou mais hypado, não se esquece da inscrição, do like, vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas aqui no YouTube, muito obrigado mesmo, tamo junto e é o seguinte, recentemente a Riot forneceu acesso antecipado para criadores de conteúdo do Wild Rift testarem o modo 2v2v2v2. Em um vídeo feito por um desses criadores, uma nova skin prestígio do Ione aparecia em disponível para escolha, como vocês podem ver bem aqui. Lá o símbolo de Mítico parece ser da cor da Ultimate no LoL de PC. O skin Spotlight afirmou que o Wild Rift receberá uma nova temática de skin que também vai chegar no LoL de PC. A nova skin prestígio do Ione estará nos dois jogos. A comunidade especula que teremos novas skins de uma boyband mais o Ione de prestígio, tudo isso baseado numa visita do grupo Atesna Riot. Fale Ateez, senão vão reclamar de você os K-pop-eiros. Efeitos sonoros para uma nova sentinela ainda não lançada pela Riot apareceram nos arquivos do PBE. Nela temos elementos musicais, incluindo um som de guitarra, talvez seria a sentinela da nova boyband do LoLzinho. Não colocarei o som, pois não quero problemas com direitos autorais de música. Dessa vez o skin Spotlight afirmou que outro criador de conteúdo mostrou imagens de conteúdos futuros, skins, para um patch futuro do Wild Rift em um vídeo que estava demonstrando esse modo Arena lá no Mobile. Também de acordo com o Skins Spotlight, as pessoas estão percebendo que as participações especiais nos vídeos do modo Arena lá no Wild Rift farão parte de uma nova linha de skins, mais ou menos como aconteceu na época de Soul Fighters, que foi um evento que teve skins no Wild Rift e no LoL de PC. Os personagens de destaque desses vídeos são Ezreal, Seth, Cain e Ione, como vocês podem ver aqui pelas imagens. Eu dei uma ampliada e por isso a qualidade não ficou tão boa, mas basicamente são eles mesmo. Então é provável que a Riot já confirmou que teremos Prestígio, 2 mil emblemas do Passicóvel Mundial do Ione e 4 novas skins de boyband do Ezreal, Seth, Ione e Cain, provavelmente épicas, até porque as skins de True Damage e KDA sempre foram épicas. Nunca teve nenhuma musical lendária, pelo menos que eu me lembre. Além disso, de acordo com o Skins Spotlight, o LoL Wild Rift terá menos novas skins do que o LoL de PC, pois existem campeões nessa temática que ainda não foram lançados lá no LoL Mobile. Isso alimenta a tese de que o Aphelios ganhará uma skin épica da nova boyband para o LoL de PC e a gente teria que procurar outros campeões que não estão lá no Wild Rift e por isso chegariam no LoL de PC com essa boyband. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo se você está hypado por essas novas skins. Eu achei que a line-up até que ficou bem interessante e se gostou do vídeo, deixa aquele curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!